Olá amigos, tudo bem convosco? Então hoje vamos começar a nova série Sonic CD! Então vamos lá começar! Mission! Vamos! Ok, espera, vamos lá tirar isto! Estamos a começar! Então, o que é que é o final da série? SEGA! Christian, Whitehead? Pai, não vai tentar por... De verdade eu tenho 10 anos! No Sonic 2, Mas eu tenho 10 anos, mas eu tenho 10 anos, mas eu tenho 10 anos, COMO BOÇOS E O SEGA! O que é que é? Eu tenho 15 anos, e aí eu tenho 10 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 anos, Tchau. 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 Climb stones? Tchau. 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 E comece, comece, comece E comece, comece E comece, comece E comece, comece E 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 comece